Olá queridos, eu espero que esteja tudo bem com você e com seus amados. Então vamos a esse momento de quarentena da melhor maneira possível? Em meditação eu recebi orientação para criar o curso de criadores de mudanças e ontem eu lancei essa ideia aqui no canal. Eu estou muito feliz porque muitas pessoas me responderam e nós já estamos com uma turma quase formada de ontem para hoje. E para os que estão inscritos no retiro presencial da Conexão Gaia em junho, esse módulo será inteiramente gratuito para você e para os que não estão, esse módulo vai custar apenas 30 reais. E por que eu estou fazendo essa proposta para vocês? Porque eu acredito que mais do que nunca nós precisamos nesse momento de criadores de mudanças. Nós estamos em quarentena e nós estamos em casa e nós podemos usar esse tempo da melhor forma possível, de forma produtiva e eu acho que essa é a melhor solução para todos nós. Uma porque nós vamos estar agregando conhecimento e outra nós vamos estar juntos e mais ainda, nós vamos estar construindo algo para o planeta, colocando a ociosidade da mente de lado e conectando com os nossos corações e se autodescobrindo no caminho a seguir. E nós vamos aprender técnicas para ativar e potencializar o poder do subconsciente e como fazer ele trabalhar para você encontrar as suas respostas e conectar com o seu maior talento para desempenhar a sua missão E nós vamos aprender as iniciações de luz pleiadiana, despertar energético para cura e comunicação com o eu divino para ajudar os nossos irmãos nesse momento de regeneração planetária, no despertar de Gaia e acessar as energias dimensionais, comunicar-se com os pleiadianos e enfrentar esse período de mudanças da melhor maneira possível. E ainda nós vamos ter outros elementos surpresa. E para nós, os mais espertos, nós já estávamos nos preparando para algo mas a gente nunca imaginou na história das nossas vidas que seria dessa forma. E eu acredito muito que cada um de nós temos uma missão e uma mensagem para passar para o mundo. E nós vamos começar por aqui, ok? E se você quiser participar desse curso de criadores de mudanças, ele será um curso totalmente interativo As aulas, elas serão em horário mais tarde, porque as nossas crianças já estarão dormindo para quem é mãe E eu acredito que nós vamos ter um tempo melhor juntos. As aulas serão todas as segundas, quartas e sextas E esse curso será ministrado por mim, Michele Vernier, em uma sala online, onde nós vamos interagir juntos Não será gravado porque nós estamos em quarentena, então todos estão em casa E será no horário das 23 horas, para dar tempo de cumprir todas as atividades com os nossos familiares para investir esse tempo juntos. Então, vamos nessa? Queridos, as vagas são limitadas e o primeiro módulo começa oficialmente amanhã, dia 27 de março, às 23 horas E se você quiser participar, basta colocar nos comentários Eu quero participar e entrar em contato através do WhatsApp, que está aparecendo agora Ou na descrição do vídeo, que é o 519815700 E eu vou enviar para você o formulário de inscrição e as orientações, ok? E agora o último recado As inscrições do módulo 1 é 30 reais e contempla aulas ao vivo, conteúdo interativo, plataforma digital com 9 aulas Ou seja, serão 3 semanas inteiramente juntos E lembre-se de trazer um caderno e uma caneta, porque será muito, muito, muito importante para as suas anotações Gente, gratidão por estar junto com vocês Namastê Até breve Beijo no coração 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 Beijo no coração